Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Vou mostrar pra vocês hoje, tem uma novidade boa aqui Vou mostrar pra vocês A varanda vocês já tinham visto, né? Vou mostrar pra vocês aqui que nós estamos aprontando hoje, graças a Deus Pessoal, a casa tá uma bagunça Bagunça, bagunça de verdade Então o que que vai fazer Pra o serviço pra vocês Tá lá nas portas e as janelas, né irmão Marcos? Isso aí? Pessoal, ó, vou mostrar aqui de novo, ó Como é que ficou lá, como é que tá lendo o lugar Aqui, ó, eles põem essa porta aqui O que que acontece? Isso aqui, gente, tinha que fazer uma cavinha Só que o meu portal, ele ficou um pouco largo Mas se eu fizesse a cavinha, ele ia ficar muito Ia ficar uma fresta muito grande O que que eu pedi pra ele? Não faz essa cavinha, deixa sem a cavinha Fica um cavamento diferente? Fica, porém, vai ficar legal aqui, ó Senão ela ia ficar longe Ela ia ficar mais ou menos aqui, ó Agora olha essa Olha que linda Pessoal, eu quero mostrar pra vocês o que eu tô fazendo também Nós vamos dar uma limpeza aqui hoje O Wilder tá ali, né, Wilder? Você vai me ajudar? Nós vamos lavar ali hoje Que eu tenho uns trens pra me fazer ali, ó A sujeira que tá Nós vamos arrumar aquilo ali Tô aqui consertando Olha a bagunça, gente Santo Deus Hoje eu vou dar uma consertada Vou fazer um Um fio pra me arrumar isso aqui E eu tô arrumando essa chocadeira Que é do Tchon, ó Tá vendo aqui, ó? Ela saiu fora da guia Ela que tá aqui, ó Ó Tá vendo? Então eu vou dar uma ajeitadinha nela Esta chocadeira Tá com ovo Saquela também Lavei mais essa Vamos pôr agora E olha o que que tirou Olha isso Ai, meu Deus Que delícia Soltei as galinhas Pra elas pastarem Que a gente fala Esse carneirinho tá ali comendo uma cenoura Comprei uma cenoura, pessoal Olha aqui que legal Ah, eu quero mostrar uma coisa pra vocês Pra vocês verem sujeira Temos que consertar isso Não pode ficar assim Ó Essas codornas aqui Já são filhas das minhas Ó Ó o tanto Aquelas são as codorninhas Assim Aquelas codornas que vocês estão vendo Aquela branquinha Aquela outra Aquela marrozinha São uma Aquela outra São quatro E olha o legal Elas arrancam as penas das costas Olha lá Vamos pôr agora pra elas Nossa, tá pra vocês Olha Olha o tanto de cenoura E pessoal Pelo incrível que pareça Igual essa aqui já é mais velha Já tem uma semana que ela está aqui Mas as que chegou ontem é essas São cenoura Boa, ó Falta pra comer Na verdade Se quiser Compre uma beterraba também Pra gente Tratar dos cavalos com elas Ver se come Hum Docinho Pessoal Eu ouvi as pessoas Comendo cenoura Eu achava Engraçado, né Comer cenoura crua Mas por incrível que pareça É bom Fica docinho É gostoso Come pra vocês verem É muito bom E na saga aqui de Bagunças É É muita E é isso aqui Não é bagunça Mas Aí aquilo ali É bagunça As cenouras Olha lá O pallet que vem Mas tá bom, né É pra É pra Continuidade da obra Se Deus quiser Daqui um dia Nós vamos deixar isso aqui Tudo organizadinho Tamo morando aqui Se Deus quiser Pessoal É o seguinte Eu também tenho Eu queria falar um negócio Pra vocês Contar uma coisa legal É esses ovos aqui Eu vou mostrar pra vocês Olha Olha o tanto Olha Tanto 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 tem aqui Tem que ir lá buscar mais O que é o legal Dessa história Que eu ia contar Eu vendo lá na cidade De vez em quando eu vendo Só que Eu achei legal Que esses dias Eu levei uns ovos Pra cidade E é muito Bom Quando a gente Pode Fazer isso Quando eu morava Numa fazenda A condição era bem menos Eu nunca vendi um ovo E hoje Graças a que a condição Tá boa E Eu Acabo doando bastante Cartela de ovo Isso é muito bom A gente poder ajudar Tá na condição De poder ajudar A gente tem que Dar valor nisso também É bom ser ajudado Mas Melhor ainda É ajudar Muito melhor Tá na condição De poder ajudar Isso sim E ajudar de coração Não é Ajudar porque Ah eu tô com dor Não Ajudar sem olhar Pra quem mesmo Só ajudar Isso é ótimo Semeia o bem Pra colher o bem Pessoal Já estou aqui no sítio Agora invadindo o vídeo Que o Uker começou Né Eu vou falar Me trazer Lá em casa Buscar Olha 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 quem tá aqui Neném Maria Falou Oi Pedrinho Falou E aí Pessoal Oi Pessoal Eu tô vendo as coisas Gente Os brinquedos Vai me brincar Nossa Fica aqui fora Pra você sentir A divulgação Vai Vai Ai Tá ali também Nossa Ela vai encostar aqui Ah Aqui Aqui Ai mãe Não acredito Pera aí Nossa Não acredito Que linda Vou plantar no cru Né Aí vai pintar Vai Vai ficar dessa cor Aham É Fica dessa cor Vai ouvir Nossa Que linda Agora nós vamos Estalar Vem cá Nós vamos Estalar a janela Né Primeira janela É porque Eu vou Agora ficar Aqui Eu vou Vim pra aqui Marrer Esse quadro Deixa bem Vim pra dormir Ah Aí Deixa o que vai fazer Essa janela Vai fazer Entar Aqui Ó Ah Baçaneta Baçaneta Deixa Ah Não acredito Não amor Irmão Que lindo É o seguinte Essas Juro Gente Tá muito lindo Né Acredito Aí que o Alvin Falou Meu irmão Vai estar A primeira janela Né Ó Que legal Ai Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Ai Gente Gente Nossa 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 Nessa Essas portas Eu tava empacando Nosso sítio Pra ser empacando A nossa obra Por causa Que a gente tava Nas portas Já liada Pra fazer o piso Da nossa casa Pra ficar pronto Aí só vai faltar agora Os banheiros Pra terminar E a cozinha Né Tipo A baleia E o piso ali E o resto Tá tudo pronto Praticamente Né Então Era algo Que a gente tava Assim Orando No meu Deus Pedindo No meu Deus Ai Como meu Deus É bom Tô de feliz Ai Vou fazer aqui Gente Um cafezinho Tá As pessoas aqui Que estão aqui Que eu estou É Ó Vou coar aqui Gente Aba a nossa Que eu fiz aqui Meu Deus do céu Meu Deus Pessoal Já tomaram Tomando café E eu vou aproveitar Né Pra poder Compartir com vocês Como que tá Tá aqui Vocês não estão Entendendo isso Gente Já foi instalada A janela A primeira janela Da nossa casa Meu Deus do céu Como Deus É maravilhoso Olha isso Ai eu preciso Eu vou pôr A minha salarelinha Ai Pera 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 Olha só Canta pessoal Uma Canta a música Canta a música Canta a música Gente Gente Você jogou isso Jogou isso daí Dentro O Igor vai ficar bravo Com vocês Vai ser Mas é difícil Tirar É Não podia fazer Isso Pra vai ficar triste Mas não fiz nada Você o que? Não fiz nada Tem certeza? Eu não Tive Quem foi que jogou Essas cascas aí Dentro da piscina? Eu não Eu não O que? Eu não Não foi você então? Então quem que foi? Eu não É ela que tava me dando E ela também tava Aqui da piscina Ele 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 E agora Maria Olha quem chegou Leboel Bem eu sei Deixa eu levantar Vou começar o seu direito Ai 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 Oi não Tava gravando A Carolzinha tinha falado comigo Oi Que que é isso? Tá com vergonha? Ah Você é boba Sou Amém Tô bem Tô bem E você Tô bem Tô bem Graças a Deus Não dá Ai você sumiu Sumiu né Queceu da gente Foi lá pra minha terra Queceu da gente É mesmo Eu moro em São Paulo Foi lá pra minha terra A gente Queceu da gente Oi princesa Linda Oi amor Ai coisa boa Tá bom filho? Olha a cara dela de brava Mudei ela Até parece que é brava Calminha ela Tranquilinho Eu faço tranquilidade em pessoas Andei Que fofo Tranquilo e calmo Tranquilo e calmo Você viu? Meu Deus abençoe Aqui é o que? Não Minha lavanderia Sabe aquelas cozinhas de Sabe aquelas cozinhas Que tu vai churrasqueir Sei Sei Não Essa não é que é fazer Não invar Eu sei o que você tá falando É a área gourmet que fala Isso Eu tenho visto Mas não Não é ainda não Tem piscinha e tudo Mas vai ser mais longe Perfeito Essa é a piscina Eu olho A piscina Mas dá pra fazer a piscina Nós evoluímos Lembra que A gente tá cheia de peixe Lembra quando nós montamos Aquela piscina de plástico Lá na casa da Que a sua mãe mora agora E nós dá a dona Eu lembro Eu também sou criada Mas foi lá de bom Foi bom Gente Evoluímos Falta de uma coisa Vem bem ela Gente Falta de uma coisa Ele não é Mas a Sara A gente faz um sabão A gente faz um sabão Eu esse dia tô trazendo pronto Gente Esse dia eu tô igual Igual Talvez o Lemuel Traz sabão pra nós toda vez Eu tô fazendo aquelas Retas Eu fico assistindo Gente Os vídeos deles antigos E se tiver no Lemuel Quando é solteira A Sarinha Quando morava ali Na cabidária Gente do céu Mas eu nem é Nem sonhava Vim conhecer E dá uma saudade A gente vai vir pra isso Nossa é verdade Ai eu tô de desmagar Você é uma bonequinha Olha o pé Olha o tamanho Você é uma bonequinha Olha o pé Olha os dedinhos Ele tá numa fase Carinha Gente do céu Vai começar a colocar a porta Jesus Nono Você tem noção de isso Nono Agora eu mudo mesmo Agora eu mudo mesmo Olha o tamanho da porta Nossa é grande É um sorrinho de Deus Oi É a poeta Gente nós estamos aqui conversando Tá tão gostoso É amiga Oi Tá tão gostoso Eu falei Eu quero te gravar Ah bonita Você é minha amiga E você não quer que eu te grava Mas olha aqui Não seja por isso Não amor Pelo amor de Deus Vem Você tá te gravando Eu corto Cortar de faca Quem? Olha quem tá aqui A minha princesinha Ana Vitória Olha Tocada Oi pessoal Oi gente E essa boca suja É toddy ou terra? Terra Toddy Menos mal Olha Vai passar ali em casa Eu vou tocar o berrante Bora e hoje então Bora e hoje então Ele tem um berrante lá do tamanho Capaz que ele não dá para levantar o berrante Não é uma furtinha Eu consigo É ele já está não Ah eu já levantei mais aqui Calma aí Toca o berrante aí com a mangueira Tem que curvar a orelha Tem que curvar a orelha Gente Chegou o momento Acho que eu vou comprar essa casa quando eu crescer Como é que é neném? Acho que eu vou comprar essa casa quando eu crescer Uau Não está a venda É não sei Mas eu achei bonita essa atitude Se você não comprar a minha Você vai comprar uma parecida para você Tá? Você gostou? Parece um palhaço Vamos começar Não parece que choveu né Olha as ideias dele Deve fazer um artesanato que você tem que dar Presta para ele ali É só para ele ver Não, eu queria brincar Não, mas você é para o brincar Não, mas você é para o brincar Não, Aninha Que culpa Não, mas você é para o brincar Não é só isso Não, já está Não é só Não é só Não é só A coração Espera 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 Quem tá fazendo? Papá. Que legal. Que legal Agora Jãozinho Jãozinho, acenderam a nossa porta Vai lá abrir Eu vi, não pode abrir? Não pode, pode Eu acho que o álcool se desgarra aqui Ah tá, corta a mão Já não tá com o negócio Tem um detalhe aqui pra acabar Tem uma tapa atrás Tem mais uma tapa que ela tá mexendo Tá agarrando aqui Nossa amor Agora aqui eu vou abrir pra você ver como é que vai ficar Ali do outro lado não tem como ver Ainda Fala ali fora, não dá pra ver Nossa que lindo Vou fazer assim Pra vocês verem Uau Como Deus é maravilhoso Vai amor, abre aí Gente, você não tá entendendo Tá agarrando um pouco Mas depois aí Vai ficar assim não Olha o tamanho dela Linda Linda Tá lindo Lindo, lindo, lindo Casa de promessa É verdade Deus tem promessa, viu? O Raki vai ser a casa de oração Olha que lindo Gente, chegamos em casa Tomamos o banho Na verdade todos tomaram banho de menos a mãe Porque a mãe sempre é a última, né? Mas o que eu falei pra vocês Por que eu deixei de tomar banho? Porque eu gosto de relaxar Aí deixa por último Gente, o pessoal lá O Valtinho fez janta lá pra eles Eu espero que vocês vão mostrar pra vocês Mas ele fez arroz, feijão, carne, enfim Dei até um pouquinho pro Pedro E aí se virou uma coisa pra comer Você ainda tem Mas olha que delícia Olha a Maria tratando o Pedro E olha onde o Pedro tá Peduca Galinha de minhoca Vem, João Vem, Ana Eu fui pra Maria Espera, a Maria não mexe Ela veio caladinha Pegou Não deu pra ela João, Ana João, Ana, Maria Não João, Ana, Wilda Vem com ele Olha isso que você não sei Olha isso que eu não sei Vem com ele Parabéns, Ana Você sabe mesmo Claro, Lupe Você não tá se machucando, não? Tá se machucando, não? Não Os meninos estão falando São que eu não sei Gente, quem não tá me ajudando com o estilo Olha isso daqui O que você vai fazer? Um abastão, né? Aham Agora, pera Agora, olha Que lindo Um abastão, olha Agora um B Um B bastão Ih, que derrapa Deu certo, vai Tá Aí um B bastão de verdade Ó, vou fazer assim Que é assim Hum Uau O que? É o bastão e o que? Bastão e coxinha Hum, parabéns, gatinha Vamos lá comer? Gostão Eu não aprendi com ninguém E o que você quer ser Quando você quer crescer? Gente, ó Já tá aqui Ah, mas você quer ser professora Eu fui lá e comprei esse quadro Pra eu, pra incentivar o sonho Da minha filha Mas eu tô focando assim Eu tô mirando alto, sabe? Professora de faculdade Não sei Algo assim Entendeu? Aham Você quer dar aula pra criança Ou pra adulto? Pra criança Ixi, errou Tô brincando Aí eu falo só Se você não ficar aqui Você vai ficar pra diretoria Agora Eita, brava ela Vamos lá comer? Eu sou brava Eu sou brava até com o Hidro e com o João Tchau